É o meu dia sorte Eu curti muito É o simples fato que Eu acho muito bom sair com isso aqui no primeiro turno E ter uma segunda DP Tanto uma azul, principalmente azul Se tu sai da ilha no segundo turno Fez Small Backwater E tu fez uma azul no segundo turno Tu... Tu já consegue ter um turno 2 bem mais forte Que é tipo, tu pode ter Counter Spell Tu pode ter Wind Decay, tu pode ter Castdown Coisa, já que a Bounce Land Não faz pra ti no segundo turno E se tu sai da ilha Entrip, no segundo turno Tu é meio que obrigado a dar a Bounce Land pra tu pegar a tua mana preta E... E daí Tu... Tu já não tem segundo turno tão forte, o terceiro talvez seja melhor Porque... Tu tem 2 terrenos, tu gerando 3 Tu vai precisar de menos Land Então se tu tiver zicado a Bounce Land vai ser melhor Só que eu prefiro garantir os Early Turn Com a Small Backwater E obrigado aí pelo follow Eduardo, valeuzão Quais são os decks tier 1 do meta agora? É Tron UB Scred Stomp Boros Monarca Eu acho que esses são os principais Os mais fortes assim são esses aí Affinity eu acho que ele tá... Tá... Sei lá, Affinity eu acho que ele tá meio estranho Algumas vezes eu acho que ele é tier 1 e outras vezes eu acho que ele não é Cara, a questão da Evolve Wilds é mais porque... Eu não... Eu... Eu acho muito punitivo Quando tu vem... Vem... A terceira pode vir na tua mão, sei lá, a segunda, né? Porque é... É bem comum vir uma Evolve Wilds e uma Terra Morta Porque... Por que que não iria vir duas Ash Bears na tua mão, sabe? Então ela meio que pode ser perigosa tu usar a... A... A terceira Mas tem o seu valor, né? O fato de tu poder passar com mana de pé E... Ou tu faz uma carta ou tu da Ash Bears, né? É melhor que a Evolve Wilds nesse sentido Então por isso que... É mais preferência Eu... Eu prefiro... Não... Não ter esse risco de... Flu da Ash Bears, sabe? Daí é mais o meu gosto pessoal Daí a gente vai... Então lá, explicando a base de mana, né? Pra vocês verem... O normal seria tipo ter 10 ilhas, né? No lugar de 9 Eu optei por tirar uma ilha e colocar mais um Small Backwater Porque... Pra quem acompanha, né? E vê que quando eu jogo deu B Muito pós-side eu zico a mana preta, cara E tipo... Não é porque tem pouca mana preta É por causa da quantidade de carta preta É... A Ash deixa as Bounce melhor Isso é também É o Carlos falou a verdade A Ash deixa as Bounce melhor Tu consegue baixar a Ash tendo Bounce No meu deck não vai ter isso, né? Então meio que... E a Bounce também coopera com as Ash Bears, né? Nesse sentido tudo... É... Nesse sentido vale a pena Se tu tá... Como o Carlos tava usando 2 Bounce A Ash Barron pode ser melhor que a Evolve Wards O Boros Token... O Boros Token está bem posicionado no meta Tá bem, tá bem posicionado no meta Só que... Ele é um deck que algumas vezes ele toma muito pra algumas cartas de sideboard, sabe? Ele tipo... Ele é um deck bom Mas tem algumas cartas que ferram ele bastante, sabe? Então... O Boros Monarca já não tem nenhuma carta que tu fala Essa carta destrói o Boros Monarca, sabe? Então... Então... O Boros Monarca vai ser mais safe, né? Mas o Boros Bullion é uma boa escolha Daí continuando... Escolha Dekentrip aqui, 3, 3, 3... Não tem muito por que variar Elas vão ser sinérgicas entre elas, né? Brainstorm com Preordain, Preordain com Ponder, Ponder com Brainstorm Então não precisa ficar pensando muito entre 4 e 2, né? Então ela vai ter interação com outras cartas O Algor of Bolas vai ser bom com Brainstorm e com Ponder, né? O Preordain não vai ser tão bom com o Algor O Ponder e Brainstorm vai ser bom com o Delver Então tipo assim... No geral... Elas são melhores com as outras cartas do teu deck Ainda assim o Preordain no vazio vai ser nesse estilo assim De deck, o Preordain... Algumas vezes ele vai acabar sendo melhor porque... Tu quer pôr uma pra baixo que tu já sabe que tu tinha no topo Esse tipo de coisa Então elas são complementares Então tu só faz um Split de 3, 3, 3... E já tá legal Se eu jogasse um GP, com qual deck eu jogaria? Ah, eu jogaria Del B, provavelmente O outro deck que eu acho forte é Tron e Boros Só que eu não gosto de jogar de Tron E Boros... Eu acho um pouquinho mais fraco que o B Eu acho um pouquinho mais fraco nesse sentido assim Ele vai ter matches melhores Mas eu acho que Del B tem outros matches melhores, sei lá O Avult não cabe desse deck, não? Não, não cabe Já começa sorteando esses sticks aí? Não... Não vou sortear, vou sortear Tem oito baús e se eu precisar de mais baús eu compro qualquer coisa O Avult não cabe porque tipo... Não é a linha do baralho, sabe? Tu não quer... Tu precisa de Double Black pra fazer ele Porque tu não pode confiar só no Snuff Out, né? Ah, a jogada é muito boa o Snuff Out com Avult, né? É uma jogada muito boa O problema é que tu precisa de preto, né? A boot é o Devil Preto, pô Não, a carta não é ruim Só que tipo, ela não consegue fazer tão fácil Se fosse um formato onde tu tivesse Shock Land, né? Shock Land, Fat Principalmente Shock Land, aí sim, tudo bem Ali o Arthur respondeu É a configuração básica mesmo Sempre foi dois pântanos A diferença é que... Não, e tá certo também Sempre foi sete Fat Lens Sete... Search Sempre foi isso Não é difícil, não é complicado ter o Snuff Out, não Vai ter uma partida aqui e outra Que dá uma ramelada ali no Snuff Out Mas... Aconteceria normal, entende? Aqui... Delverzinho O mal necessário, né, cara? Porque tem muito jogo que tu tira Delver Mas... Jogo 1 a carta é boa Quase sempre do jogo 1 o Delver é bom Então... Não é tipo como... Se fosse... Mé a carta Já tentei várias vezes jogar sem Delver Sempre perdi Sempre perdi, é porque faltava bicho E aí, gafanhoto, boa noite Dispelzinho básico, né? Tem que ter Todo deck nesse estilo tem um Dispel perdido no baralho É bom ter essa... Essa Counter de uma mana Quatro Algor É com o Intruth pra ter aquela saída Miss Calculation Que é uma quinta Counter Spell no turno 2 Joga bem quando tu precisa fazer uma Removal ou Down Counter Então tu pega muita gente que tipo Ah, o cara não tem Counter Spell no turno 2 Daí tu dá uma Miss Calculation Sim, sim, Arthur O Arthur falou aqui Não sei se percebeu, mas o B tá tendo mais Mágicas Pretas no deck com o passar das novas edições Exatamente Por isso tu dá adição do Small Backwater Porque cada vez mais Tá precisando de Removal, né? Desde que tu perdeu o Santuário Tu precisa de mais Remoção, né? Porque o Santuário funcionava como uma Double Removal, né? Então meio que Tá precisando de mais E tem muito jogo que tu puxa Várias Cartas Preta e tira Azul Então fica mais ainda pesado na Preta Principalmente contra a Deck Agro, né? Tem bastante Remoção no Sato Tem mais algumas Remoções e Interações E... Então a Miss Calculation serve como isso Outro ciclo Counter Spell básico Cast Down a nova adição Que é bem forte Eu tava usando 1 e 13 na Fout Da lista que ele me passou, o Carlos me passou Usava 2 Cast Down Seguia essa linha, né? Senão aqui seria alguma, tipo Sei lá, Spell Pierce Uma carta perdida, assim Mas acho que Cast Down é bem melhor Aquele Chainers básico Pra ter uma outra Out Contra a Bicho Rexproof É bem bom Ter essa carta One Off Aqui que fica Talvez a parte duvidosa, né? Porque tu normalmente Vê 2 e 2 E... Realmente tem o porquê, né? De usar 2 e 2 São cartas situacionais Que podem ter... Ganhar o jogo Dependendo, né? Um Echo and Decay fazendo 2 3 por 1 É uma baita vantagem O próprio Agony Warp Fazendo um 2 por 1 também, né? Então isso aqui são cartas 2 por 1 Muito forte O Chainer também pode dizer Que é um 2 por 1 legal, né? Eventualmente no long game Tu pode fazer ele duas vezes Então é forte pra caramba A Match tá ali Perguntou Stark A Match deu B contra Tron É mais pro Tron, cara Vai ser mais pro Tron Mas não que o B não consiga ganhar Até porque eu consegui ganhar do Tron Mas é mais pro Tron igual O Sclud fez... Eu curto só Manipulation Não acho o Sclud ruim Mas fui com o Sclud O Sclud, Sclud, sei lá Foi bom Foi muito bom a carta Fez o que ela precisava fazer Consegui usar ela bem Então... Você fez necessário a carta Eu não saberia dizer se... Se fosse só Manipulation Qual que seria melhor Comprar uma carta Algumas vezes é mais Separ até duas no futuro O Carve sou MVP pra mim hoje É A carta me segurou uns jogos também Porque 2 por 1, né? O formato tá cada vez mais sendo... Magic sempre foi 2 por 1, né? Mas tipo... O Santuário era o teu 2 por 1 E agora tu tem que colocar Esses 2 por 1 nas tuas cartas, né? Então... O Sclud acaba sendo o teu 2 por 1, né? Desfocating Films É uma carta meio que obrigatória Pra mim no main também Por mais que ela seja Outra carta estacional Ela vai ter o custo de ciclar Então... Qualquer coisa tu cicla Finnaf Out Padrão 3 Thorn Provavelmente é a melhor carta do teu deck, né? Que vai ganhar os jogos Dois Thornizinhos O Grumar é o chefe do deck, né? Chefezinho aqui pra finalizar os jogos Mas o Thorn geralmente é o que vai ganhar as partidas pra ti, né? Com o card advantage Sideboard Vamos lá, uma explicação bem rápida hoje Do deck pra fazer a... O replay Tomar que não traga o replay também, né? Eu nem cheguei a ver os replay Blue Elemental Blast Tem 3 Pra Mono Red Affinity Red Deck Wins Acabei só usando contra os... Não, e Tron, né? Importante contra Tron Eu puxo... Acho que 3 contra Tron Então... Foi útil, obviamente Dispel 2 Aqui geralmente eram 4, né? Tipo, entre 2, 2, 3 e 1 A lista tá usando 5 Stormbound Geist Uma carta necessária, né? Contra esses deck... Mirror, R-Scred Boros 2 Chainers Achei interessante, né? Porque geralmente nas 75 tu usaria 2 Chainers Aqui tu tá usando 3 Então tu aumenta o número de remoções Que é muito bom Contra Mono Black Próprio B Mono Green Boggles Então... Bem útil Fanks Contra os deck agro Mais um Sufocating Films O Terceiro Torne Eu acho que usei pouco... Pouco o Terceiro Torne Mas eu entendo o porquê do Terceiro Torne Acho que é uma carta que seria substituível Ou por um Sclud Ou por um Soul Manipulation Mas eu entendo o valor dela 2 Relíquias, véi 2 Relíquias porque tu quer aumentar tua chance contra a Tron, cara É muito... É muito bom contra a Tron Relíquia, cara Tu precisa, infelizmente, tá aí pra isso Eu entendo que a segunda pode ser pesada, mas tu quer ela Achei que o nosso acerto vitorioso está no side Pois é Eu acho que... Isso aqui foi... É... Nenhuma carta eu não usei, sabe? Foi bom, foi bom Nenhuma carta eu não usei Mas é isso, pessoal Se forem tendo dúvidas, é só perguntar A gente vai agora ver o replay Mas a decklist é essa A tendência do deck usa Castdown e tira os Editos dos baralhos e abre margem pro Bogus Ah, sim Mas é bom que essa lista tem um... Tem como usar os dois, né? Ela tem um pouco menos bicho Então vamos ver o primeiro jogo, então, pessoal Foi contra o Leo Bertucci Daí a gente vai... Vou fazendo... Vou deixando o jogo rolar A gente vai conversando Não liguei Só tinha dois lentes Vou liguei a cinco o primeiro jogo Deixei uma quentriple e uma removal, né? Pra ordenar Torne Ponder Eu deixo as duas no topo, né, cara? Porque Torne é a minha única out Vou pausar Cada vez que fizerem uma pergunta aí que eu preciso fazer uma explicação Eu vou pausando aqui Ou vocês preferem que eu deixe rolando o jogo Daí vocês me falam Fala, Ramona, a pergunta ali Ao invés de Progeny Para não atrapalhar alguma coisa Vale ou não? Cara, não vale porque Tipo assim Contra a Tron Que é o que tu quer fazer Que é a relíquia Muitas vezes tu não quer estourar a carta Porque tu quer ir exilando Aos poucos No sentido que Tu atrapalhar uma carta do Tron Não é o suficiente algumas vezes Precisa deixar em cheque na mesa E tu vai estourar a hora que tu quer, sabe? E enquanto isso tu tá lá Tirando uma carta por turno Ele explica depois Continua rolando o jogo, né? Tá É que tem muito jogo ainda Eu deixo os dois Delvers no topo E... Pra tentar fazer ele gastar a remoção, sabe? Pra não perder meus turnos Então ele tá fazendo isso mesmo Já deu main phase Eu faço outro Delver E ele faz Bounders E eu deixo Ash Bairns, né, cara? Então eu bato um Mas é por aí, Zelen A ideia da... Da relíquia Eu só faço Thorn, né, cara? Pensei... Eu já me liguei a cinco Já tô ferrado E ele parte pra agressão, né, cara? Ele faz mesmo dois... Um Core Skyfish Um Gint Hawk Não entendi porque Ele deu preferência pra matar o... O... O Delver Sim, sim, sim Aff... Eu já... Ah, eu perco o Thorn, né? Porque não faz sentido dar o Cast Down Deixo acontecer E... Ele pega o Thorn Eu já penso que tá perdido o jogo Vamos ver Daí no final Porque eu tenho uma mana preta Eu gasto uma remova Vai que eu pegue outra mana preta Eu já deixo... Então... Menos uma criatura Caso eu comprasse outro Cast Down Um Agony Warp, Decay E obviamente tu mata o Core Skyfish Porque tem uma defesa maior, né? Então eu não faço Thorn Realmente eu comprei um Echo Indecay, né? Então ele acaba me batendo E eu dou o Echo Indecay Garanto o Monarca mais um turno Ah, e também, né? O Draw da... Da Nihil tá na mana preta Mas as vezes tu nem tem isso Estranhamente o jogo voltou até um pouco pra mim Que... Bizarro, né? Passa um pra ordenar Aí consigo colocar um grumagão na mesa, né? Gero duas pra... Porque eu não vou conseguir dar Excluir com o Counter Spell Então três mana azul é o suficiente Aproveito, né? Compro a minha carta Qualquer bicho que ele fizesse eu anular, né? Tipo, não tem porque não fazer isso, sabe? Por mais que pudesse vir qualquer carta Porque ele poderia só baixar o Grand Hawk e passar, sabe? Então eu tenho receio que esse tipo de jogada aconteça Tem ponder foi muito rápido Mas eu peguei o Counter Spell que tinha no topo E... Novamente... Ataco só com cinco Porque é a maior threat Eu não me preocupei se ele pudesse dar Galvanic, sabe? Compro uma carta... Meio inútil, né? Não vai fazer nada Daí eu sigo pra ver se eu acho uma removal Acho outro grumag Perco o Monarca de novo Cara, é bem atípico pra mim esse tipo de jogo Que eu achei muito estranho, sabe? Tipo, você passar a Monarca e o jogo continuar Então ele opta por matar o Algor Eu bato com as minhas duas criaturas Então ele dá o Prismatic Então ele garante mais um... Um turno de Monarca Ele bloqueia igual Eu opto então pra dar já o Chainers E fazer um grumag com duas Counter Spell Up Eu não faço ideia do que ele tá comprando Mas provavelmente são cartas muito ruins Porque ele não tá agregando muita coisa no board, cara Tipo, deve ser mais Prismatic Esse tipo de coisa E talvez vai dar errado porque... Vamos ver... Não, não travou Tem umas grandes chances de travar isso aí, né? Tipo, pra tu ver, né? Ele dá um Main Phase... Bonders Então mostra que a mão dele tá bem defensiva, né, cara? Daí, tipo, ele deixou 3 de pé Isso mostra que ele tem com certeza Prismatic Stranding Aqui ele fez uma... Pra mim ele fez uma... Uma Miss Play, talvez Porque não valia a pena bloquear Se ele vai dar, sabe... Não sei se valia a pena bloquear Ah não, é que ele ia tomar bastante dano, mas... Ainda assim E pra mim vale muito a pena dar... Raramente tu vai dar Counter em Prismatic Mas nessa situação valia, né? Porque tu vai tirar um bicho e ainda vai pegar o Monarca de volta Daí ele faz um Guardião Eu tenho um Edito no Grave Então ele precisa baixar um bicho, né? Pra isso dar certo Ele acaba não fazendo um bicho Aquele Decay exclui o Monarca de salvar até agora Ah, pois é, sim, sim Mal Chainers foi muito bom, ó O cara tá tendo que gastar... Duas Removals no Gurmag É o que tu quer, né? Daí ele dá um Flashback de novo Só que... A essa altura eu já tô muito na frente, né? Então eu coloco dois Lens pra baixo E ainda acho mais uma Removals Ele faz um Palace Ou... Whatever Vai comprar uma a mais Provavelmente... Eu não sei como é que estão as listas Mas eu acho que usa... Dois Dois ou três Prismatic Strandes Não sei muito bem O meu topo acaba sendo muito forte nesse Ponder, né, cara? Só bomba Removals e tal Daí eu bato sempre o primeiro Pra ver o que vai acontecer Caso ele queira bloquear Ele acaba indo a dois Meio que... É bom demais pra mim, né? Eu passo Não faço o Augur porque... Eu tenho um Agony Warp na mão Então qualquer coisa Eu não passe Dou um Decay no bicho E no meu turno Eu dou o Agony, né? Eu não fiz o Augur porque tinha mais um Augur no topo também Então eu queria que o Augur não tirasse o outro do topo, sabe? Daí na main phase mesmo ele dá um Draw E eu acho que acaba a partida porque ele não achou nada, vamos ver É, acaba a partida que ele não achou nada Daí o G2 Só uma explicação rápida do sideboard Tirei 4 Delver Boa noite para as casadas e para o campeão de journey Fiquei segundo Fiquei segundo Mas brigadão aí, Bento Tirei 4 Delver Filmes Calculation Ecoin Truff Que pode estar errado aqui no Ecoin Truff Porque tem journey Esse tipo de coisa Mas eu acabei tirando porque... Ah... Nunca dá certo para mim essa carta aqui Eu sei que dá para dar journey Provavelmente eu deveria deixar Eu acabei tirando E uma Counter Spell para pôr uma Blue Elemental Blast Já que o cara vai subir 4 Pyro Blast talvez Vai subir um Horror de Pyro Blast Então eu acabei tirando uma Counter Spell e Pyro Blast Coloquei 2 Chainers Coloquei uma Relíquia E coloquei Geist Um Elemental Blast E o terceiro Torne Então vamos lá E Calculation eu tiro porque Acaba que o cara... O que é esse cara não tem mana? Fiquei né cara Tem 4 Kentrips Tem uma Challenge né Vou para uma quinta ainda Aqui eu já nem sabia né Eu aqui não quis dar Kentrips Porque eu fiquei com medo do cara dar uma Pyro Blast Vai que o cara queira fazer isso Então eu coloco 2 Kentrips no topo Coloquei o Brainstorm e o Dispel no topo Daí eu opto por dar o Ponder Pego mais um Land Mais um Chainer E daí na próxima... Eu não sei se eu quero aquela Brainstorm Sabe? Porque eu já tenho mais 2 Kentrips Então ele faz uma jogada meio que... Não sei porque que ele não quis tirar valor máximo da... Das cartas dele Sabe? Eu não entendi porque ele não quis Ele faz outro Grinch Hawk Eu acho que ele quis me agressivar sabe mas... E daí acabou comprando o... O Boros Gerson E eu estou nos Land aqui né Então ainda eu não tenho um turno muito bom para... Para conseguir fazer a... A Thorn Muito estranho esse Falcão Pois é, não sei se eu teria feito esse Falcão para... Eu acho que todo 2x1 contra o B tu tem que fazer né Daí eu meio que forço o Grumag Tipo... Pois é... Não sei se valeu muito a pena para ele Daí ele tinha o Journey mesmo Eu não... Não quis tipo... Meio que caguei para o lance Mas... Eu não faço Geist cara Porque eu quero tentar encaixar uma Counter Spell Com Dispel, Cast Down Então eu não sei Aqui que é uma jogada meio difícil sabe Eu poderia deixar um Geist com Dispel Up Poderia deixar Counter Spell com Dispel, Counter Spell com Cast Down Esse tipo de coisa Então eu opto por matar o Grinch Hawk É... Eu acho que não foi muito bom agressivar Mas eu entendo Então eu opto por dar counter em tudo que eu vejo né Aproveitar, foram 3 Grinch Hawk E aqui é foda né Porque se eu tivesse dado Cast Down no... No Traben eu teria um Blocker agora Então fica meio difícil Saber sabe Se eu devia ter dado Cast Down no Traben Talvez fosse porque eu tinha um Geist E eu teria um Blocker Agora eu não tenho Tipo o Thorn meio que... Que... Pode ser perigoso fazendo essa match E aí Zaporo beleza? Como é que estamos? Parabéns, obrigado cara Ah, aqui eu falo já era Não, aqui foi a jogada tipo do já era Vou dar-lhe... Vou dar-lhe esse Thorn e dá nada Daí obviamente eu vou tomar no cu né Mas tudo bem Daí eu aproveito pra dar o... Estamos bem Tô ótimo, tô ótimo Tomo mais um Bolt Cara, isso aqui foi assim olha Foi bizarro o que eu fiz cara Pensei que vou comprar... Vou comprar o Snuff Out Tô vendo que vou comprar o Snuff Out Daí eu não comprei Snuff Out nenhum E me fudir Daí ele resolve... Dar 4 remove Escolha horrível Daí o que que o cara compra? Escolha horrível Snuff Out tava na segunda do topo Daí eu me sentei Eu pensei cara, esses boards parado Pra mim essa deck tem muita vantagem O Monarca cara Fiz uma escolha meio merda Meio merda Mas aí o cara compra Eu dou Snuff Out no passe mesmo 4 Manos Snuff Out Mata-se essa porcaria aí Na esperança de comprar mais um Thorn né cara Aproveito e faço a Relíquia Relíquia é bomba né tia E eu tenho Chainers no Grave né cara Então meio... Meio que eu fico... Talvez eu preciso perder o Chainers E aqui eu começo a comprar Land Já... Tiro Land do baralho Mesmo tendo Brainstorm Eu fico meio... Ah já era... Eu achei que tava perdido esse jogo Se ele não trabe Melhor carta do deck Eu tenho que dar um Anular né Entende? Muito forte essa carta Daí eu dou um Spell Consigo comprar uma carta Compro uma Thorn Best Card E aqui foi a jogada do jogo né cara Eu tinha uma Relíquia pro Hip in the Graves dele né cara Então acabou ganhando a Relíquia aqui Tirando o Hip in the Graves foi... Pontual Porque se isso aqui resolve Acabava né? Então eu já faço um Thorn E passo Você ganha esse game ainda? Passivo do jogo normal Compra Land sem parar Eu ganhei esse jogo ainda Já tu vem aí Samuel O cara joga e joga tia Não, mas ele começou a comprar muito Land também eu acho Tipo... Do jeito que tá acontecendo ele tem que ter comprado muito Land Porque ele teve muito turno pra... Pra aproveitar a vantagem e não conseguiu aproveitar sabe? Ah, ele quis forçar Eu não sei se ele tinha um segundo Hip in no deck Não sei mesmo Ele quis forçar ou perdeu Chainers ou alguma coisa assim Porque nunca ia funcionar aquele Hip in né? O Hip in pra uma já tava estourando a Relíquia Sabe? Porque eu sei que é uma carta, é uma pra uma Então meio que... Whatever Faço a Brainstorm Acabo tomando uma Red Elemental Não usa dois, pois é É, então não tinha Porque ele meio que obrigou pra não tomar um Grumag Ou algo assim Eu dou um Agune Warp Aí o jogo tá parado Tipo, não imagino Ele deve ter Journey na mão Algo assim E agora eu consigo fazer Geist Ainda não consigo fazer Grumag Podia ter forçado um Grumag Mas eu acho que o... O Grumag acaba sendo o melhor Pra finalizar do que o Geist É, pelo visto só tem remoção na mão né? Daí eu tomo um Bojuka Nessa situação você espera o cara tapar as mana pra usar Ou você vai jogando até ele precisar estourar a Relíquia A questão é que eu ia sempre ter uma mana né? Nessa altura do jogo eu sempre ia ter Olha a quantidade de land É um Hardcast quase véi Os dois fludadaço Só que... Eu tenho um Monarca e ele não né? Então essa é uma partida que talvez o... O Monarca brilhe né? O terceiro no caso né? O Monarca obviamente brilha Eu quis dizer o terceiro Daí eu compro mais uns terrenos Mas aqui né? Já foi Acabei ganhando ainda Atípico Talvez sorte de campeão Mas vamos lá Vamos pra segunda Grumag no Brás com CS de Boa Ah, aqui é o Flood né? Segunda rodada Estamos contra o Matam Light Ele tá de... Eu não sabia o quanto ele tava Mas ele tá de Fractis E ainda castava um Dispel Pois é Bom demais né? Já sai de Chainers Aqui né? Nem pensa véi Só pega a preta Porque tu não vai dar counter spell tão bom Não vai conseguir Aqui já dá uma Zestamba Já dá um Disespero Já dá Chainers Tira Dá Chainers Tira um bicho aí Toma menos dano Tu não vai conseguir bloquear mesmo E o problema é um segundo Lorde Então tu já sabe que ele não tem outro Lorde aqui Comprar Ilha de Pé Eu penso assim, dale E aqui o certo né cara? Nem é da Kentrip Tu só simplesmente anula qualquer bicho que o cara faz Pra tu aproveitar bem e atacar um Trispel Só atira bicho do board do cara Diminui a quantidade de criatura Talvez esse jogo deu uma travada Porque esse cara demorou pra jogar tia Esse cara se puxou Acho que ele devia estar fazendo outra coisa Anulei isso aqui mesmo cara Pra não perder o turno Snuff out Uma boa carta Consigo dar um Brainstorm então Acho mais duas remove Mando o Delver embora Não, na verdade acho que eu deixo o Delver na segunda do topo Daí eu vou comprar uma spell Então ele tem o Musculoso Aqui eu não faço Snuff out né cara? Não preciso ainda fazer Snuff out Vou tirar o ataque do Flankear E matar o Branco O Branco que dá Dá ataque Então Posso fingir que não tem Snuff out sabe? Ainda não é importante Então dou um Ponder na real Dou um Ponder antes Pego o Terreninho Faço Quarto Land Pirado, bonito Mais uma mana preta ainda Ganha um de vida Consigo fazer o Algor Pego mais uma spell Certo pre-ordenar É um turno muito bom né cara? O cara deu uma afudada Isso aqui ajuda né? Então ele faz o segundo Flankear E aqui tu só dá Snuff out no Musculoso E toma um porque tu não consegue Tu consegue bloquear isso Mas teu bicho morre né? Porque Flankear e estaca Ia deixar teu bicho na merda Aí Aí o deckzinho tava vindo né? Eu penso bater em bater Só que Ah, deixa assim sabe? Mas eu Provavelmente certo seria bater Daí da Stampede Eu anulo né? E ele bate e eu tomo né? Então vou bloquear Vou a 6 Não tem problema ficar a mão devida O importante é ter um bloco Uma hora Pra bichos piores né? Aqui eu comprei Outras cartas de apelo E quando o mol começa a fazer isso É porque ele tá travando Vamos lá Eu não opto por dar Por ordem Porque como o jogo tá parado E eu não tô precisando Obrigatoriamente na hora Uma carta Eu vou esperar o meu draw Porque... Pra ver mais carta né? Então é bem melhor isso E aqui eu consigo fazer Um Grumag mais um Thorne Que... É... Meio que sela né? O jogo O cara tem que comprar Um negócio... Tem que comprar um negócio Muito bizonho É... Não tinha erro O preordem tu não precisava dar Era muito... Só pra... Pra comprar logo outra carta Não valia a pena sabe? O preordem é bom Pra eu baixar outro... Outra remove Esse tipo de coisa E acho que o cara... Existe E é legal né? Tipo eu já tô quase nas manos Do Chainer Então eu até conseguiria dar Outro Chainer Nessa partida Aí o cara viu que já não tinha O topo tava bom demais né? Sideboard Tirei um Delver Tirei um Excluir Porque eu pensei que poderia ser lento Mas acho que não era lento não Mas eu achei que ia ser Tirei uma Counterspell E... Tirei um Dispell cara E coloquei mais dois Editos E aí Weber, beleza? Obrigadão pela raid cara Estamos fazendo a análise do top 8 aqui Pra quem quiser acompanhar A gente tá no match 2 E vamos nessa Passar live pro vencedor Valeu, valeu Daí eu tirei um Excluir Uma Counterspell Um Dispell E um Delver Teve análise do Suíço Ih Suíço Eu tô na segunda rodada do Suíço recém Eu coloquei dois Editos Um Negócio de Ganhar Vida Não Um Unexpected Things E... Mais uma... Sufocating Films Negócio de Ganhar Vida Acho que é o suficiente Não precisa duver todos Aí irmão ótimo né cara Pô tem até a preta DPA já aqui se eu precisar Pra sair com o Viro Lento Aqui foi a sacanagem aqui A segunda preta aqui eu não tava contando com a segunda preta Aí o cara já vem de... Vem com os dois pés aqui Vai bater Vou ter Removal no turno 2 Prioriza Removal no early game cara Depois tu faz Algor sabe Ainda mais contra esse deck aqui que bate um horror Então já tira o bicho da mesa Aí meio que dá um Stampede aqui né Tem 3 Verde, Torço Palitazicado Ele revela um Predatório e um Virulento né cara Aqui eu faço um Algor Porque eu não vou conseguir... Eu não quero dar um Sufocating Films só pra um Virulento né Aí o Algor me... O Algor aqui me ajudou bastante em revelando o Snuff Out Provavelmente era a melhor jogada que podia acontecer Era um Snuff Out Então ele tem menos um Virulento e um Predatório Aqui eu jogo o safe de novo cara Podia ter feito um Torne Snuff Out Podia, mas eu optei por fazer desse jeito Pra... Pra meio que ferrar aí Aqui em resposta ao... Ao Sliver Demana Eu dou Snuff Out Porque eu já iria dar o Snuff Out E já tiro uma mana né Porque se eu esperar entrar e dar Snuff Out Ele só gera uma mana E porque eu não dei Sufocating Films em resposta Porque... A priori eu pensei que ele tava azicado E aqui ele gera... Duas manas né O suficiente pra dar um Sliver branco E isso não é problema O problema é se ele tiver mais mana branca Então uma carta... Uma carta branca só Eu pensei que era ok né Tipo... Ah não tem problema ele fazer o Sliver Porque aqui eu podia ir em resposta Da Sufocating Films Que é a mana colorida dele né Só que no próximo turno ele ia ter a branca aqui Então ele ia continuar o jogo dele Então eu optei por matar uma criatura a mais Aí no caso ele só baixou a branca E aí acabou com a minha... Mas ainda assim Foi muito bom Então eu fiz um... Uma jogada né Boa aqui ainda E ele faz outro bicho branco Obrigado aí pelo follow Felipe Aí o board dá uma... Dá uma parada E eu acho que meu oponente ele tá numa... Jogando sei lá o que Mas acho que o replay não deveria travar isso Mas tudo bem Um, dois, três, quatro, cinco Aqui infelizmente eu não consigo fazer... Thorne com Grumag Que seria uma baita jogada Então eu opto por fazer Delver e Grumag Porque... Se eu fizer o flanquear Dá uma atrapalhada boa no Thorne né cara Tira o único 1 de ataque dele Daí ele dá uma fludada Aqui o cara ataca Eu não sei se ele fez uma jogada muito boa Mas eu opto por tirar os bichos que pampam Já que ele tem double flanquear Complicado Daí eu troco Troco mesmo o Grumag Já era Talvez é loucura trocar um Grumag por isso Só que eu tô no top deck já né Então meio que... Vou fazer isso Eu tenho que parar de pausar Porque eu tô travando essa parada Obrigado e pelo follow blanque Valeu Simão é uma trairagem pra ver replay né cara E eu acabo... Eu acabo comprando... Vou comprar... Lembrar que eu comprava... Acho que eu compro outro Grumag Acho que é... Só a melhor carta que eu podia comprar era... Não... Uma removal também era muito bom se eu comprasse né Não... Tinha que ser um Grumag mesmo É... Replay deu aquela travada boa Do MTG ó Vamos ver... Vou esperar mais 10 segundos Que ele desbuga Eu acho que eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo A pior que tinha mais um tempo de jogo ainda Aí que foi É... Comprei um Grumag Daí eu viro tudo mesmo Mas ainda assim eu não consigo dar torne né Aí o board para... O cara passa Então tamo bem Flipo no Echo Intruth Que é forte pra caramba né Já aproveito então Faço o torne Enquanto eu só pegava Tron Ramuda pegando os agro Coisa boa né O Boros Monarca não é agro Até bato Tem Echo Intruth e tão batendo Aí o cara revela... Revelou... O Musculoso e o que dá a defesa Ainda assim ele não pode atacar né Porque tem um Echo Intruth Meio que caga o jogo dele se ele atacasse E é isso Lucas beleza? Eu peguei bastante agro cara Um milagre Porque sempre que eu tomo no... Eu recuo jogando o B Porque eu peguei 3 Tron É foda daí Eu já vou ter que resetar o Magic Online O Magic Online não aguentou ver 2 replay É... Ou... Vamos ver... Aí ponderzinho 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 básico Cara... Top 8 foi o que? Monogreen Tron E depois afinal foi o... Foi o... Foi o Top Grinder de UR Scred Ai cara eu não sei o que eu posso fazer Alguém tem ideia que quando acontece isso é só resetar Ou é tipo aceitar que o replay desse negócio aqui é zoado Ai eu comprei um monte de carta boa Eu já dou um Chainer Por mais que ele sacrifique um Flankear Pra mim tá valendo sabe? Brainstorm Ai eu acho que é porque o meu oponente ele... Ele já tá travado No geral os 8 caras tinham muito... Os 8 caras Ai ele concede Comprou a carta e concede Acho que ele... Ficou triste com... Com Echo e Truth Ah... Top 8 foi o que? Deixa eu lembrar... 2UB 2 ou 3... 3 Tron ou 2 Adept sentou pro Top Grinder Pior que sim né cara O Top Grinder é uma máquina de ganhar Tá louco Ai o Carbis falou Ah a terceira rodada foi contra o Top Grinder Eu já mandei uma... Já pedi pra ele... Ai eu pensei que tinha sido a carta Quarta rodada Aquela derrota triste né Olha essa desgraça meu O cara saiu de Ninja turno 2 Eu já tava assim... Fudeu... Acabou o meu jogo Doa aquele Algor pra tentar... Ver se eu seguro o game Aí o cara tem o Mesh Bears pra vermelha Bolt Aí eu opto por não bloquear Aí não vou dar champ no Ninja cara Aí você... Ah não vou dar champ nesse Ninja Deixa ele comprar Ele opta por fazer a outra fadinha O cara já fez um 3 por 1 no Ninja né cara Daí eu tinha um Echo e Truth no topo E eu opto por tirar o Echo e Truth né Já mata o Ninja e deixa um bloque E deixa o jogo acontecer Ele faz um Algor E... Por um milagre... Não, ele não errou o Algor não Ele pegou uma Counter Spell Eu ia falar que aconteceu um milagre Mas não aconteceu não O cara não erra Esse Algor do cara aqui é o Master treinado Daí ele cicla mais uma no passe Pega uma ilha A gente só sabe aqui o que é a mão dele Tu sabe... Eu sei que eu não vou conseguir dar um Skull em nada Porque ele tem uma Counter Spell A não ser que ele tape as outras manas né Só que ele não tem removal né Óbvio... Senão ele teria dado já removal no... No... No Delver E aqui eu comprando bem Comprando uma removal por turno Consigo matar os bichos dele Então o board tá parado Pros dois lados É bom aqui que ele tem Spell Stutter com certeza Então ele... Ele não faz Spell Stutter Até ele garantir que ele vai tirar o valor delas né Tanto jogar contra ele Tu sabe o jeito que ele... Que ele usa Spell Stutter Aqui eu tento dar um Sklud Só pra... Pra... Só avisar o... Meus próximos turnos sabe Por mais que... Eu tenha perdido um possível 2x1 Eu meio que aceito isso sabe Uhum... Aí eu penso... Repenso... Não tem como fazer um Algor Sua lista tá em algum lugar? Tá... No Twitter eu coloquei a lista Daí eu mudo toda a jogada E faço um Grumag por uma mana mesmo Ringindo uma Counter Spell Deixa eu ver se tem aqui Deixa eu... Ele dá um pre-ordenar E... Deixa eu ver aqui uma coisa Ah ele passa... Aff cara... Eu já mando a lista aí se alguém puder também Se tiver... Então é um Ataco E aqui eu não sei Se ele já tinha Se ele faz a Stutter ia ser lindo hein Ih pois é né Samuel Por isso que eu não... Então ele tomo o 5 Fica nessa parada Eu não faço nada né cara Então... Esse jogo é foda meu Porque tem que ficar fazendo isso sabe Passa, repassa Vai batendo Daí uma hora ele vai comprar Scred E eu não tenho muito o que fazer Inclusive ele tem vantagem Nesse tipo de board Porque quando vier o French Inventory Ele vai ficar na frente Então ele dá o... Aqui eu forço o Algor cara E ele tem uma Spell Stutter E aqui ó... Vocês percebam a minha jogada Por que que eu dei Sufocate em filmes Né? E não dei em... Cada turno que é partido assistente Ele vai ganhar, pois é Por que que eu dei Sufocate em filmes em resposta? Hã... Porque entrava a terceira Anulava o Algor Deixa eu ver matemática Deixa eu não me perder aqui Ele tinha duas fadas E ia entrar uma terceira Pra anular um custo 2, né? Anular um custo 2 Se ele tiver outra Spell Stutter Ele anula meu Sufocate em filmes Tendo 4 fadas Mesmo se eu der Snuff Out Ele fica com 3 E anularia meu Sufocate em filmes Então é meio que Eu era obrigado A deixar a Spell Stutter entrar em jogo Porque se entra a segunda Spell Stutter Eu perdia na hora Então... Essa foi tipo... É uma jogada assim... Que... Diferencia, sabe? Tipo uma jogada arriscada E uma safe, entende? Joguei pensando O cara tem uma segunda Spell Stutter Sabe? E realmente... Ó... Eu faço um Algor E acho uma... Um segundo... Um... Segundo Snuff Out Eu opto por pegar um... O Snuff Out Em vez de Counter Spell Se não entenderam Pode perguntar de novo Mas eu acho que... Deu pra entender, né? Porque que eu dei Sufocate em filmes E não esperei a Spell Stutter entrar em campo Ele jogava The Delver? Já jogou The Delver Mas é... Ele não joga mais Eu acho que ele... Acho que ele não... Optou por não usar mais Delver E o jogo parou Daí tem outro Algor É... Algor é forte nessa partida aqui Vamos ver se é esse que ele... Acho que ele errou Errou... Esse é o Algor que ele errou É... Não, esse match aqui... Eu tô no jogo porque ele não tem AK, ó... Olha aqui, ó... Spell Stutter, ó... 2 Snuff Out numa... Tento dar Agony Warp no outro, ó... O cara tinha 3 Spell Stutter na mão, véi... Então eu joguei muito certo na hora do Sufocate Então eu consegui tirar as Spell Stutter da board Só ganha desse jogo... Só ganha esse jogo... Se as Spell Stutter dele não fazem nada, geralmente É assim que tu ganha esse jogo Se tu consegue anular o... A anulação da Spell Stutter Tem bastante vantagem até Porque, tipo, o cara consegue anular... Vem um Ninja... É bem complicado Então aqui tá bom demais Consigo pegar o terceiro Snuff Out E ainda consigo dar um Torne, né, cara? Então meio que... Até bato 3 com o Delver Meio que garanto aqui Ele dá um Brainstorm com 7 A felicidade dura pouco Felicidade dura pouco Sideboard Tiro 4 Delver A Sideboard ainda é uma incógnita pra mim nesse match, cara Porque eu senti saudade dos Delver Mas eu entendo que tem que tirar Delver Aqui o burro esqueceu de colocar Elemental Blast Eu não sei porque eu não coloquei Elemental Blast Eu acabei simplesmente deletando na minha cabeça Elemental Blast da minha cabeça E daí eu não pus Elemental Blast Tirei 4 Delver 1 Counter Spell 1 Echo Intruth E acabei deixando o Torne Daí eu puxei Geist Reliquia Desfocating Films E 2 Dispel Mas aí eu tinha que ter puxado o Blast também, óbvio Ficava 1, 2 Blast Eu devia ter tirado os 2 Torn e puxado mais 2 Blast Ou até mesmo Reliquia, cara Não, é Eu vou partir pra um plano agro, cara O inventário O Frantic Inventário Destrói o teu jogo, mano Destrói É muito foda É muito boa a carta contra ti Então uma mão ok, né Tem Removal Importante que o cara não saiu The Ferry Seer Por causa do inventário Simplesmente perde pra aquela carta Só pra cá Bizarro como aquela carta ganhou o jogo Aqui eu tenho muito receio de fazer Algor, né? E tomar Pyro Blast Não é uma jogada que eu curto muito Porque É importante o teu Algor resolver fazer um 2 por 1 E aqui, né? O cara já comprou uma a mais Já tem 2 no Grave Se ele dá o terceiro eu só choro Isso aí, Luan, é verdade Tem Geist também Tem Geist também, isso é importante Realmente, isso é importante Já passo dando Cast Down pra usar bem as manas, né? Aqui eu dou um Ponder primeiro Eu opto por pegar a Counter Spell Aqui eu fiquei com receio Eu quis comprar a Thorn antes Eu acho que eu fiz errado Eu devia ter dado Algor e já era Só que se eu tomo um Geist Eu sento, né? Tomo a Counter Spell Ele dá uma Pyro Blast Se eu tivesse mana preta Com certeza Eu teria dado o Dispel no Pyro Blast Porque a única alt dele Porque aqui Se eu tomo uma Spell Stutter Eu sento também Então não vale a pena tomar essa Spell Stutter Obrigado, João Ah, mas é que se ele faz uma Thorn Eu fico chateado Chateado E eu passo aqui, cara Passo mesmo Pode ser uma rateada Mas eu podia ter feito um Algor Tomar Stutter é perder o jogo É, sim, não dá pra tomar Stutter É muito forte Estou nesse jogo de comadre, cara Porque eu não sei o que fazer Pensando, cara O louco tem 7 cartas Se eu tivesse Lend Ele baixaria Não dá pra saber muito bem Eu acho que se ele tivesse Ninja Ele teria feito Daí no passo eu forço mais uns Duff Out Dou um Algor agora Ele dá uma Counter Spell E eu dou um Dispel Ele não dá Stutter Porque ele acha que eu tenho alguma Removal E no caso eu não tinha Removal ou Counter Spell Podia ferrar ele Então meio que Eu tive que Não blefar Mas simplesmente fazer a carta E aqui eu dou Counter, né Porque ele só pode dar Counter Spell E daí o cara tinha Counter Spell Daí whatever Daí ele revela uma terceira Counter Spell Daí eu Puta merda E nesse sentido, cara Se eu faço Thorn aqui Ah, é muito Risk Quando A Thorn tá no topo, né Nada vai embora Então eu deixo up CS com Dispel Ou até mesmo Echo Indecay Mas como vocês veem O cara tem 7 cards na mão Seguro mais Vai tomar um Scred Eu tento proteger E aqui ele dá uma Counter Spell E eu tento dar uma Counter Spell Ou não, vamos ver Não, eu tento sim Ele tinha um Dispel É muita Counter, cara Muita Counter do lado dele, sabe E acaba sendo mais eficiente Por causa das Pyro e das Spell Stutter Pesa bastante o jogo pra ti E fudeu, né O cara dá um Scred E tipo, era bem nessa Eu queria deixar os bichos pra bloquear Pra não tomar o Ninja E aqui ele E eu digo aqui, tipo Não consegui encaixar o Thorn Se eu tivesse Se eu tivesse feito Thorn Eu ia tomar Scred Scred E ia assentar Daí eu tento dar um Echo Indecay E o maluco tem a quarta Counter Spell Eu, porra Aí fudeu a quarta Counter Spell Daí eu dou um Preordenar Tem duas Remove Vou dar um Edito, né Que pega o Ninja A única carta que tem ali E de novo eu não consigo fazer o Thorn, né Cara Então foi foda isso Mas se fosse Bounce Land, né Cara Será que tu, tipo Respeitei a final E aqui é a única carta que eu posso fazer um Thorn Sabe Não tem se eu deixar o jogo parado Podia tentar deixar o jogo parado, mas Não achei que Pudesse dar bom Ele dá uma Spell Stutter pra roubar o Thorn Pra roubar o Thorn Não, pra roubar o Monarca Eu dou um Agony Warp E o Magran me dá um Curve Fuel E eu desisto Então eu fico meio tipo, porra Um Curve Fuel do nada, tio Sai o G3 Mas é só nessa match que é bom Bounce Eu acho que Salve a Lua, beleza? Aí eu pus um Duas Blast Eu acho que eu tirei Eu não lembro o que eu tirei agora Mas eu coloquei duas Blast pra dentro Aí o cara... Ah, o que que foi foda, ó Eu comprei o Pântano, cara O cara saiu de Fair Seal e eu comprei o Pântano E eu pensei Porra, cara O que que vocês fariam aqui? Eu pensei Cara, esse Magrão Não vai dar Ninja Turma 2 Vou fazer meu Pro Ordenar Comprar minha carta E pegar logo a minha Azul Aí o cara vai lá E dar o Ninja, mano Eu fico assim Ah, filho da mãe, cara Por que que ele deu o Ninja? E aqui eu... Eu pensei, cara, se eu pego a preta Eu me foda demais Então, deixei acontecer E aí eu compro outro Grumag Manda um Grumag embora Pega um dos Snuff Out Tinha outro no topo, infelizmente Talvez o certo era colocar o Dispel Que eu não queria, sabe? Tipo assim... Qual que era a ideia? Por que que eu fiz o... Coloquei o Snuff Out no topo? Ah, mano, daí eu acabava com a minha base demanda, né? Esse era o problema Eu ia ficar com duas pretas early game E eu ia me proscentar Por que que eu coloquei o Snuff Out no topo com o Algor? Porque eu ia dar a carta já, né? Então meio que eu não queria Se eu colocasse um Dispel Ele poderia jogar facilmente em volta do Dispel Porque ele tava revelado Agora o Algor, o Snuff Out não Eu só ia usar Agora... Se eu soubesse que tivesse outro Snuff Out Com certeza eu mandava o Dispel embora E pegava o segundo Snuff Out, entende? Porque o Snuff Out era a melhor carta nesse match Ah, que eu fiquei... Acho que aqui eu faço... Aqui eu viajei Era pra fazer um Geist num Grumag Não E foi a pior jogada que eu fiz nessa aqui Era só fazer o Geist O Geist garantiu 2x1 Aproveitar que ele não tinha Pyro Blast Era só fazer um Geist Daí eu tento fazer a Relique Pra garantir Então... Aqui foi a jogada duvidosa Foi a jogada duvidosa Maltorne novamente Essa carta é desgraçada Eu não consigo encaixar tão bem O jogo tá travado Aí eu decido bater Eu não consigo bloquear mesmo E... Ele não vai bloquear e dar um Scratch, né? Porque é só ele comprar mais uma mana Nossa, aqui foi... Eu tô até agora aqui Porque diabos... Eu não... Dei um... Eu teria um Geist parando o jogo, sabe? 2x1 Daí aqui o cara dá um inventário Eu faço um por um Eu acho que é justo fazer o um por um agora Porque é muito de boas ele conseguir fazer o segundo Ninja, né, cara? Mas daí acontece, né? Inventário Daí o que vai me acontecer agora? Esse caralho Deu uma travada boa no jogo Alicicum Land E pegou uma ilha, né? Pegou uma ilha Dei um Scratch Algur Revelou um inventário Não quis dar ainda Daí eu dou... Que metapo O cara... O Geist tá na mesa, né, cara? Esse aí, né? Vou tentar forçar as jogadas Pra tentar fazer um Gurmag Thorn E aqui eu meio que sento Porque ele dá inventário, inventário E você foi o jogo aqui Comprou muita carta E daí Daí meio que eu... Se ele tivesse mais inventário Ele teria dado Pra comprar O Gurmag não ia primeiro? Acho que ali eu não tinha mana Pois é Pois é Não, eu caguei ali no início Era só ter um Geist na mesa Eu estaria com um jogo melhor Mas... A questão é que... O inventário ali deu muito valor, cara O segundo e o terceiro ali Já deu uma desandada no jogo Violenta E... Eu fico com muito receio De tentar um Thorn aqui, né, cara? Talvez até a jogada certa É dar o Thorn e já era, sabe? Provar Mas seis cartas na mão É meio... Meio que tipo Ter de chacoado, né? Pensar Pô, vai roubar Não tem como não roubar Mas provavelmente aqui O certo é só dar-lhe a Thorn Ata mais que ele deu um Scred Tipo, sabendo que ele tem Curfew também Mas é... Ah, não tinha mana pra dar a Helic? Eu não tive um turno bom Pra deixar uma mana pra Helic Talvez deixar o jogo parado Só que eu não me via ganhando Deixando o jogo parado Mas ali o erro foi a Thorn Eu tinha que ter feito a Thorn Da nada Faz a Thorn Já tá na merda O cara entrou na minha mente O cara entrou na minha mente Era só ter feito a Thorn Se ele anular Whatever Não sei, deu uma travada violento no jogo Lenovo Mas enfim O jogo acaba que eu vou Tomar um Out value Violento Eu vou tentar dar um Screer O cara tem Pyro Esse já é final? Não, cara, terceira rodada esse aí Tento dar um Snuff Out Na Main dele Na Upkeep Entrou na mente E aqui foi, né, cara? Não sei se eu desisti aqui Cara, tô seriamente pensando em puxar Deixar a Delver Então o cara tem 5 cartas na mão Viral Blast Tento dar um Echo em Decay Dispel Counter Spell Tutter E daí eu desisto Eu acho que eu fiquei bravo Porque se ele fez o Tutter É porque ele tinha outro na mão O cara entrou na minha mente Fiquei triste com o jogo Falei, ah, porra Foi umas Close Call ali Eu podia ter arriscado Mas a mais Foi a do Geist ali Que era só fazer um Geist Ripei com essa mão, Grisa Nem sabia o que que era Daí o cara faz um Terraria Affinity Bom, não tá ruim Se fosse no Play Era boa pra caramba Daí vem um Grumag Pra azedar Põe as duas pra baixo Preciso de Lend O cara faz uma Ilha Daí eu penso que será que é o Combo Não sabia ainda Daí eu compro uma terceira Ilha Isso não é ruim Porque eu consigo fazer o Excluir E daí eu já dou um Saco um Counter Spell A mão do cara vem É que esse Temur aqui É um pouco mais lento, né? Então eu consigo Consigo acompanhar O jogo dele, né? De boas Eu opto por fazer de novo Dar prioridade pro Excluir, né? Não muito vício arriscado Terramorphic Né? Tipo Poderia ter feito um Thorn no turno passado Mas daí qualquer bicho Galvani Que já me ferra Então, joga paciente E uma hora o Thorn entra Ele dá mais um bicho Aproveita e dois Culejo Menta um 2x1 Brabo Ainda compro o Snuff Out Era o dia do cara Pois é, né? Ah, e eu comprei bem demais Que o Ash Bairns Ele faz um Thorn cedão Com um Thorn não Um Grumag cedão Com o Snuff Out Eu não consigo Garantir cedo E é bom demais nesse match, né, cara? Garante cedo um Grumag Com um Snuff Out e Black Rose depois Ele faz um Tot Cast Se o cara não tá fazendo dois bichos por turno Tá muito de boa, ó Tipo, ele tá zicado, né? Dá pra ver Então agora é só encaixar um Um Thorn e meio que tu O único jeito de tu perder Seria pra uma Pro combo, né? Aqui tu não perde mais pro combate Impossível tu perder pro combate Entende? Então a única preocupação é o combo Falo que o deck é o B Monarca Aí eu consigo comprar um segundo Snuff Out, né, cara? Dá uma atrapalhada no jogo do cara Não, Monarca destrói o jogo do cara, né, velho? Como o jogo tá muito Tranquilo Eu opto por dar Hardcast no Snuff Out, né? Eu não tenho Counter Então preservar a vida Porque Se eu por algum Motivo o cara conseguir combar Eu tenho 21 de vida e ele não tem 10 artefatos Então preserva tua vida aqui Não sei por que esse Grid pagar a vida aqui Ele dá Galvanic Não respeitou o Thorn, né, cara? Thornzeer aqui Tranquilo Compro mais um Deixa um block Desligou a live rapidão Ficou puto Proordenar Tem Decay Boto os dois pra baixo Não preciso mais Faço um Delver Ah, que foda Tá bom, entendo, né, cara? E aqui tá ruim demais pro oponente Devia ter dado Snuff Out aqui já, Hardcast Eu rio ouvi o Thorn Ele faz um Atog Mas não tem, né, meter um Atog Um Atog pelado Foda demais Dou Hardcast no Atog Estou mandando um Atog pra vala Vou dar Brainstorm Revela um Ponder Dou o Ponderzinho Ah, eu dou Snuff Out aqui primeiro Daí ele estoura a vermelha Pra ver se eu vou dar uma Counter Spell Porque ele tem 4 de vida Agora que eu tô viajando aqui Ele consegue só bloquear o Grumag Toma 4 Sideboard Tem uma Counter, um Miss Calculation, um Agony, um Echo Indecay, um Echo Intruth E o Filmes, né? Eu coloquei contra ele 1 Life Link 2 Edito E 3 Hydro Blast E Edito nesse match é bom demais Nossa Thorn na mão Hip Resta é resto Tenta encaixar o Thorn Então o cara sai com a Chromatic Star Vê se diverte com a Affinity Cara Só ganha se vier Hip in the Graves do B Tem que ter Hip E aqui já tem o Edito e o Grumag no topo, né? Então Barbadinha Só deixar os dois E tipo, esse era o turno mais importante do Affinity, cara Ele precisava fazer um bicho, né? Porque agora eu vou fazer um por um Vou fazer um por um E eu vou ter muita vantagem Por isso que esse Temur tá mais fraco, cara Monarca destrói o Temur Olha, ele não fez bicho Principalmente perdeu o turno agora, né? Deu uma de Affinity Detalhe que os caras ficam mandando na live do Adepto Ramuda Ah, eu vi, eu vi, valeu Eu não cheguei a ler muito porque eu tava no jogo Aí o cara comprou uma verde Só anula os bichos, velho E aqui eu tenho passe livre pra Thorn de novo, né, cara? Ah, ridículo, ridículo Eu me sinto mal porque eu adoro o Affinity, mas... Não tem counterplay Tomou Thorn Tem que sair mais bicho com Haste bom, sabe? Uns bicho com Haste legal Mas não sei se mais alguém mandou Daí perdeu um outro turno comprando duas cartas Thorn só fecha o caixão Não, não é que fecha o caixão Ele ganha o jogo, né? Porque se tu consegue fazer um monte de um por um Tu até tem vantagem Mas o Thorn ganha, não tem Aqui óbvio que eu vou anular, né? Tirar a mana colorida do cara O cara dá um top cast De novo, ó, não tá conseguindo fazer criatura Então tamo em casa Flipei, na Blast É, essa mais lenta é muito de boa, né, cara? Mas a do Batracoid Daí tipo Um Algor come Já dá uma boa atrapalhada, né? No geral o Affinity sempre vai ser ruim Eu tô pensando ainda que eu acho que o Affinity Tem que começar a usar tipo Dois Reaping Degrade, sabe? Tem muita match assim Pro Affinity nesse meta, cara Tem Scred Tem Enfemerate Tem UB E agora meio que já é tarde, né? Tipo, ele conseguiu finalmente resolver um 4-4 E olha o tamanho do meu board Eu com dois Snuff Out é Edito ainda Eu sou só algo falar a verdade Dois Reaping sempre é ruim Ah, que tu precisa comprar o Reaping, pô Sei lá Aqui já era, né? Ó, é Edito Dois Snuff Out Eu não sei nem se o Dois Snuff Out Eu acho que de novo eu prefiro preservar a minha vida Eu tô com 21, né, cara? É, não Eu nem dois Snuff Out que eu tenho muita vida Eu esqueci de baixar o Land Eu tava conversando com o cara O cara ficou Nice Meteu um Nice Draws Eu falei Pô, mas é foda, né, cara? Tu não Tu bricou no segundo turno Tu já me deixou muito na vantagem E desistiu Quinto Round O quinto Round foi contra o Weber É, foi contra o Weber Ele tá de Sky Affinity essa Ele já mandou um EAE Tipei, né, cara? Ela sempre compra tudo contra mim Falando merda É isso que o Deck faz? Pois é, é isso que o Deck faz Eu acho, eu concordo também Já pego a ilha Bom inicial muito boa, né, cara? Aqui, tipo Qual que seria a melhor jogada dele? É, Planície e Traben, né? Bagulho e Traben Aí dava uma azedada Então ele não sai com essa jogada É, o Jeskai dá bem mais trabalho Fecho Frogmite Será que eu devia anular o Frogmite? Vou deixar o Delver pra trocar com o Frogmite É o mal necessário, né? Espera flipar e troca com o Frogmite mesmo Já era Prisma Automaticamente anulo, né, cara? Ele teria feito Prisma antes do Frogmite Sei lá Então quer dizer que ele já tava meio Zicadinho aqui Realmente, né? Revelando Snuff Out Dois Snuff Out Dois Snuff Out pra fazer o Grumag logo, sabe? Puts, dá o Grumag Tira o Afinidade também E eu tenho mais Removal Então só acelera teu jogo e já era Mas ele comprou bem A compra consegue voltar pro jogo Bato primeiro, né? Daí não faz nada Dou um Chainer Aqui eu comprei uma Counter Spell, né, cara? Detalhezinho, uma Counter boa, né? Que jogou um Counter Spell é bom, cara Daí ele faz uma Tog Aqui eu não sei se o certo era da Counter Spell Porque eu não matava ele na volta E ele dependendo me mataria na volta Com a Tog Fling Então talvez o certo era dar Snuff Out Porque o Snuff Out Ele não responde a Tog Fling Já a Counter responderia Então talvez não fosse problemático eu ficar com 10 de vida Ainda assim deu certo Jogaram, jogaram demais Aí o deck corrige a minha cagada e compra um Spell Então nenhum A Tog Fling O A Tog Fling resolve aqui pra ele, né? Não, os Editos foram muito bons, cara Ele dá Galvanic Eu deixo acontecer, né, cara? Porque meu único medo é um A Tog Fling Não tem como ele se dar bem contra o Grumagão aqui E aqui, né? Snuff Out O cara faz qualquer criatura, toma Counter E ainda se ele der Counter eu tenho Spell Já vem nas 4 humanas com só a jogada eficiente, né, cara? Já vem nas 4 humanas com as melhores jogadas possível Ele dá um Mirror Enforcer Automaticamente é nulo E acaba o jogo Não, o Edito tá se fazendo muito necessário, cara A possibilidade da segunda remoção é bom demais Esse match aqui eu achei um pouco mais difícil Por causa da parte branca que é mais rápida, né, cara? Então eu optei não por trazer os Blue Elemental Blast Porque eu achei que eu tinha que deixar com Indecay Agony Warp, esse tipo de carta Então meio que... O block dele foi bem duvidoso também Não, mas ele precisava dar o block, senão ele ia perder, né, cara? No outro turn ele perdia, basicamente Ele precisava dar esse block O Blue Elemental Blast eu não trouxe o terceiro Porque o A Tog, ele é muito bom nesse match Só que... As partes brancas também são fortes, né, cara? Então eu pensei, ah, eu vou trazer só 2 2 Counter Spell porque o deck é bem mais rápido, né Que o normal Então o Miss Calculation acaba sendo melhor Porque tu cicla em alguma parte do jogo Tem só um Delver Coloquei Life Gain Edito Elemental Blast E só isso Não trouxe de Spell também Como que participa do sorteio? Cara, o que eu fiz do sorteio é tipo Pra cada sub que der Eu vou sortear entre os subs um baú Então quem quiser ajudar Eu esqueci de falar, né? Bota burro, mas esqueci de falar Hoje Mas eu vou sortear igual 2 baús Pra gurizada Pra gurizada que tá acompanhando aí Eu vou sortear 2 baús igual Como eu acho que tá o bullying neste momento É um deck bom Deck bom Só que eu acho que o... O Boros Monarca, ele sai melhor E pra participar Pra fazer como? Então, como eu falei Tem o do sub Que daí eu vou tentar... Eu vou sortear só pro pessoal do sub E daí no final do... Vendo o replay E daí no final desse... Dessa análise do... Do campeonato Eu vou sortear 2 baús Pra... Pra... Pra galera Só ficar aí... Fiquei com essa mão, cara Porque... Um Delver é... É estranho Porque um Delver Ele é... Ele é ok Tipo... Não tem removal Só que o segundo Delver Eu considero removal contra o Affinity Porque normalmente o cara tem um Galvanic Ou uma Pyro contra o Delver Então o primeiro Delver Eu não considero... Eu considero morto Só que o segundo eu geralmente penso Ah, o cara não vai ter 2 removals Então eu acho... Bem equipável o 2 Delver Porque o segundo 3-2 Ele já meio que consegue dar trade Com um monte de cartas dele Ah... E aí, moça de beleza? Parabéns de novo Obrigado, Cássio Seu Jorge, seu Jorge Aqui turno 2 eu penso Nossa, tô bem demais O cara tá zicado nas manas, cara Porque o R Scred não joga com o Delver? Ah, ele não tem precisado do Delver, cara É uma carta muito tipo... É... Como é que você diz? Win over... Não é win over... Aqui eu compro mais um Delver Aqui ele corrigiu total Win more... Isso aí, win more Ela é muito win more O Delver no R Scred Aí eu penso que meu jogo tava bom, cara Pô, tem mais um Delver Só que aqui ele começa a dar muito draw, cara Ih, nossa, ó E aqui dá uma desandata Passo... Pego o castdown Bato 3 Eu dou um castdown, cara Talvez o certo fosse dar Snuff Out e Grumag Aí ele setapa pra fazer um Atog E tipo, eu revelo... Eu acabo vendo um Torn, cara E essa jogada aqui Foi a que pode ser duvidosa aqui, né? Porque, olha Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ele tinha 9 O décimo me mata Esse tipo de jogada pra quem joga The Affinity Tu sabe que se o cara fez um Atog assim É porque ele tem outro na mão, né? Então ele não tá com problema de perder esse Atog E tipo... Aqui eu não sabia se eu deveria blefar Que eu tinha alguma Counter Spell Ou se eu devia fazer meu jogo com Thorn Então... Como eu não sei como ele vai jogar Eu opto por... Ah, vou fazer meu jogo, cara Se tiver Atog Fling na mão tu tem, sabe? E é barbado ele fazer o décimo artefato e dar um... Um Fling, né? É porque tem Chromatic Star Então eu opto meio porque fazer o meu jogo E dá Snuff Out e se tiver tem E daí no caso ele tinha, sabe? Ele tinha um Atog Fling e eu acabo perdendo o jogo Ah, eu não acho 14 muito no B, cara São 26... É... É menos da metade do baralho, né? De... 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 Aí eu perco pro Atog Fling É... Cast Down e a Blade tá foda mesmo Por isso que eu acho que o Affinity tem que ser muito mais rápido agora Por isso que eu acho que, tipo... O Temur eu acho que tu tem que... Já descartar Descarta Tem que fazer uma build mais rápida ou com muito draw Pra fazer 2x1 no teu oponente É... É uma mão equipável, né? Eu preciso da preta, ainda assim eu preciso de duas no azul E eu fico porque tem duas que é trip, né, cara? No Ponder Aí o meu topo é muito bom Tem uma Miss Calculation que... Né... Tipo, eu consigo fazer a preta E... No passe eu posso dar Ash Barrens Então ele não faz nada Ele me ligou a 6, né? Daí eu opto por pegar Ash Barrens e pegar uma... Que eu preciso de 4 mana, querendo ou não, né? E aqui meio que... Azeada pra ele, porque ele não fez nada de novo E eu acho que... É... Tá muito ruim Pega o Fangs E... Ele não consegue fazer nada E desiste Affinity fazendo o que faz, né? Bricar nas cores Teste round Também janta o Bonder Cheguei agora Ganhou a parada Quando eu vi que tu tava em primeiro Cara, eu splitei a final O... Ravirinho E a final Esse Gskife, gente, é um canal Bem resiliente Muito draw, confirm, mind, top cast Pois é, ele tá sendo bem bom nesse sentido Então eu tô contra o... Which you are dead Muligo, né, cara? E eu quipo com essa mão Não sabia contra o que eu tava, cara E tá no play O cara tá no play Eu penso... Ah, fudeu, né? Monogrim Vou sair demanda virada ainda E daí eu pensei que ia precisar dar um Ponder Mas eu acabo comprando a ilha já Splitou por quê? Ah, cara Eu splitei porque tipo assim, João Tipo, não vale a pena tu... Tu deixar de ganhar, sabe? É, ele arrisca bastante em... Keep, cara Mas eu entendo, cara Affinity é muito risco mesmo Aqui eu não faço nada, cara Eu tenho que aproveitar a minha counter spell Não dá pra deixar Daí eu deixo a Kirion Consigo dar o Ponder Vejo mais... Eu não embaralho, né, cara? Porque tem uma... Uma outra counter spell e mais mana Por mais que... Eu não lembro agora qual que era a carta Ele dá um Rancor Rancor eu... Eu anulo, cara É... É muito punitivo deixar o Rancor ir e voltar É bastante coisa que tu ganha no split, cara, ainda Daí eu... Sabendo que eu tinha outra counter spell Eu anulei o Rancor mesmo Valt Scourge Anulo a criatura, cara Valt Scourge, né? Voar tu não bloqueia O cara não tá fazendo nada Não tá tentando nem... Dar o mais três, mais três O... Desmarcador Então meio que eu tô segurando as pontas aqui Daí eu tento dar o Echo in Decay Deixo acontecer É... Acordo verbal Eu acho que eu embaralho aqui ou não? Não, eu não embaralhei Dou o Echo in Decay E faço o Gurmarg com counter spell É, cara Seis horas Eu dei split, peguei o bagulho e fui dormir, cara Nossa, eu tava muito podre Ah, e tipo aqui Por que eu dei snuff out no 2 barra 2, né? Porque... Por algum motivo Se o cara tiver uma vines Meio que atrapalha, né, cara? Então o board fica parado Rancor Anulo o Rancor Eu acho uma carta... Por mais que tu seja um controle Eu acho uma carta meio problemática E aqui ele resolve lutar Pra... Pra... Causar 1 de dano, 2 de dano Ah, eu deixo, né? Pode me causar 2 de dano Eu vou ter outro Grumag Tem Brainstorm, preordem Agora no topo ali E já foi teu game? Foi Falaram que o Samuel achou que tu arriscou demais No terceiro game Só que eu não sei como é que era tua mão, né? Ninguém quer nome envolvido em maltratismo Mas não era digital Que sacaneia E aqui eu dou um algo e pego Um... Um... Um Brainstorm Aqui eu posso bater de boa, né, cara? Eu posso bater com o Grumag de boa Porque... O que me ferra é só uma instante, cara Se tivesse arriscado... Na real eu perdi porque eu não arrisquei Ah, bom... Ah, Everton falou, né? O... Então meu topo é forte, né, cara? Tem um algo, um Delver Então aqui eu consigo bater Ah, o cara fez um ataque muito louco, não entendi Tu não tá oferecendo nada Tu só tá falando split Tá split Ninguém tá ganhando mais Ninguém tá ganhando menos Tu não tá oferecendo nada E aí acaba o jogo assim mesmo O cara fez umas jogadas meio duvidosas Eu acho Ou ele tava meio que de cara Ou ele... Talvez... Talvez o cara meio que cagou o jogo Porque ele já tinha passado, sabe? Ele já tinha garantido o top Price mesmo, Pera, em chamas Pega... Pega... Soma tudo e divide por 2 mesmo Equipei com essa mão, cara Tem duas removals muito boa E duas can trip Eu vou mandar no at essa mão Beleza, eu mostro aqui daí Small backwater, né, cara? Então meio que sou obrigado Eu tenho que deixar Pena que ela vai entrar virada Só que a minha sorte É que ele não saiu com a segunda mana, né, cara? Porque... Ele vem com o turno 2 Uma jogada forte E dá uma... Dá uma atrapalhada Outro de small backwater Eu tenho que deixar esse Slend É, deu 114 O Tix, o 7 Aí ele dá um hunger Puto... Sei lá, ele devia tá muito... Muito... Fudido E daí eu só dou um Chainers, né, cara? Vou aproveitar Porque se ele dá Neste Invader Dá uma atrapalhada Aqui pós-jogo Eu mandei... Eu vou dar uma olhada ali, Weber Aí o cara acha Killian E faz um Vault Scourge Aqui eu faço o Delver Podia ter feito um... 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 Castdown na Killian Só que eu pense... Ah, o cara vai voltar Vai comprar mana, não sei o que Uma hora ele vai desicar, não é possível Só que ele não desica... Ele ficou com uma mana mesmo Ah, 114 Tix 114... É, bastante, cara Aqui esse bicho por mar Ele é... Pra mim ele é muito perigoso Então eu... Eu dou a Castdown, cara É difícil dele estar com o Vault Scourge algumas vezes É... Essa flipada aqui foi boa Isso aqui talvez tenha sido uma jogada meio Grid Mas... Poderia ter deixado o Counter Spell com o Echo em Truth up Opto por pegar... O Agony Warp porque eu não tinha Pantan Senão teria pegadas no Fault Não teve sorteio ainda, cara Vou fazer depois Dou a Counter Spell no Server Swipe Né... Sem problema Ele tinha um Ram Truth Então... Né... Isso aqui tá bom demais de jogo pra mim já, né E aqui tá parado de novo o jogo Aqui eu joguei errado, né, cara Eu tinha que ter dado o Echo em Truth, né Porque depois eu daria o Agony Warp Mas mesmo assim deu certo Tem que tirar o Rancor Mas o certo era dar o Echo em Truth E tá parado o board de novo E o Algor brilha agora, né, cara Algor nesses boards parado Eu comprei o Dispel atrasado, né, cara Teria o Dispel pras duas instantes Mas é muito bom o Dispel nessa meta Daí ele faz Burning Tree Aqui o cara já tá meio... Meio atraso no jogo, né É, não tem como... Não tem como bater Faço mais Um Algor Não... Os Algor no... Os Algor no Challenge Eles são calibrados, né, cara Na Stream eles não fazem nada E aqui tem Grumag com Fangs, né Tô... Tô explicando, Shurikan Hoje é dia de aula E acabando eu vou mostrar Mundo Viber daí pra gente analisar Então vamos ver Valt Scourge De Boas Aqui eu bato 5 O cara toma Já dou Life Link, aproveito E uma jogada que tu pode tomar É Vines pra... Aí o cara só dá o Elefante Guide e eu mato Uma coisa que pode acontecer ali É dar Vines pra tirar o Fangs, né Então é bom ter Dispel Vai pro YouTube, assim Você abrir uma fábrica de Algor que não falha Aleluia, né Aí o cara só meteu 3 blocks ali E é puro removal, velho Puro removal Comprei tudo que é removal E daí ele desiste Não, na stream os Algor eles erram Eu dou brainstorm eles erram Vou ver a mão aqui do Viber que ele mandou Essa mão aqui acho que é a que ele me ligou Tem que fazer um negócio aqui, peraí Tem agora o sétimo round No draw Ah, mas eu entendo porque tu me ligou isso, né cara É, mas tu compra um land também Mas eu ia anular o Prisma, cara Por sorte eu ia conseguir anular o Prisma ainda Nesse game Tu ia estar muito atrás se eu anulasse o Prisma Mas eu entendo Tu ia fazer... Tu é uma mão muito resiliente Tem 4 draw, né cara Mas eu... Se vem um acaso Eu ia conseguir realmente anular Mas é equipável Sim, eu abri Depanto no Ilha Só que eu tinha... É, eu tinha um Miss Calculation Eu tinha comprado um Miss Calculation Falei... Ah, pois... Pensei que eu tinha comprado Eu pensei, pô, vou até anular o Prisma do cara Daí o round 7, cara Enfrentei de novo With your dead Daí eu já sabia que ele tava demono green Mas agora eu acho que ele tá no play de novo Eu kipei, cara Eu não achei necessário me ligar E ele me ligou Já sai de Delver Porque se ele bate eu bloco Nem tem problema em trocar aqui com a Kirion, cara Porque... Só pra ele não fazer aquele bicho 2-2 Ele bate Eu já troco Até porque ele tá zicado Todo jeito que ele tá zicado Anulo o Kirion Sem problema Anulo a Kirion Não tenho removal mesmo E eu tenho mais uma Counter Spell E eu tenho agora o Agony Warp Então no passe eu posso da Ice Barrens e anular outra carta Então anulo, vou descurge Então eu vou tomar mais 4 E agora vou poder pegar a mana preta É uma jogada meio triste, né? Tu tá anulando uns bichos 1 barra 1 e tal Mas é necessário E o Algorzinho Pai tá na mão Revelando o Edito Agora o cara nunca mais vai tirar esse Eldrazi Spawn da mesa, né? Sabendo que eu tenho Edito Daí ele dá um server swipe Eu tiro o ataque da Burning Tree E mato o Nasty Invader Caso ele pudesse dar o proteção Ele não poderia... O outro morreria igual, né? Ele dá um rancor Ficamos de boa Aqui é bom, né? Aqui foi pro cara, né? Dois Nuff Out então E penso, repenso Vou tentar agrar o cara Decido não fazer isso Porque O... A ficha, ela fica 2-1 com o rancor Então... Whatever, não tem problema Daí ele passa a fase de combate Dá rancor E luta com o meu Delver Eu deixo acontecer, né? Não tinha o que fazer Ele perdeu o dedão ataque Só que agora tá parado o State Board, né? Então agora sim vale a pena dar um Sufocating Films, né? Ainda mais numa Silvana Eu já coloco a lista Aí eu comprei um Grumag Grumag apelão Grumag fecha jogo com Counterspell e Chainers na mão Então é 3 turnos aqui E o cara tá na merda Eu sei que ele tem um rancor Então meio que tamo muito bem no jogo Daí eu coloquei duas ilhas pra baixo Comprei outra ilha Contra a Boras é para ele O Tron é um pouco mais pro Tron, eu acho E aqui, né? Não tem carta que ele faça aqui Eu só anulo aqui Porque ele teria 2 block E ele desiste Um pro G2 Tron é um pouquinho mais pro Tron, cara Tem que ter 2 relíquias O sideboard eu não lembro Eu acho que eu não expliquei o sideboard desse match Que eu tinha feito Mas eu tirei 2 Delver Tirei 2 Counterspell 1 Sclud 2 Thorn Eu coloquei 3 de Spell Coloquei 2 Editos E coloquei 2 bagulhinho de ganhar vida Lá Os Fanks Acho muito importante o Spell nesse match Então... Obrigado aí pelo Follow Mimic Cats Ah, eu não peguei muito deck com o Castdown, né? 1 liguei 1 liguei a 5 Tive que ficar com essa mão Tirei Grumar e Guidelva Talvez eu tivesse que ter ficado com aquela mão Por mais que não tivesse Remu Grumar e Neterreno Mas eu acabo ligando, né, cara? Mas é uma mão interessante Se tivesse 2 mana teria sido muito boa essa mão Ah, meu, acho que o Castdown deu uma atrapalhada boa não ver Mas tu consegue usar também Daí o Mesh Burns, né, véi? O foda é que no Draw Tu tem que sair de mana preta Tem que tá... Devolve o Ardos e mana preta E não aconteceu isso Por que fica pior? Porque teu Grumar e morre pra Castdown, entende? Aqui eu tomei, né, cara? Cara, turno 3 aqui meteu Não édito aqui Eu já tô muito atrás Grumar e morre muito, mas fácil, né? O cara faz uma melhor boa e eu já... Ah, já era Uma Castdown melhorou esse match, né, cara? Porque agora tu consegue matar esse bicho desgraçado Aqui eu... Só tenho uma preta, né? Pego o Dispel Só que eu to morto No board Então a minha única jogada é no upkeep Tirar o ataque de algum bicho e matar a cobra E daí o cara tinha um Ram Truth E... Fudeu daí porque ele dá exatamente o dano que ele precisa Cara, mas é que tu consegue... É que tu tem que compensar na tua Thorn, né? E... É que tu... Eu mostrei o jogo 1 aqui Dá pra ver Eu puxei até Relíquia Relíquia meio que ganhou do Ripping, né? Obrigado aí pelo follow Eric Vamos pra terceira partida Mas... Eu acho parei igual por causa do teu Thorn E tu tem counter spell Jogo 1 é bem mais pra ti, cara Eu joguei com B O recoil foi muito bom É, eu curto o recoil também Mas eu acho que a base tá muito pesada no preto Não sei se tá dando pra usar Mas eu curto Hip... Tenho as duas melhores cards do meu deck na mão Quebra o Michael Fanks E o Relay Esse aí, tá Vou perder Não Relay, bicho Não Relay, tô na merda Já meto o... O... O Algor pra tirar as cards do topo Acho um dispelzinho Se der tempo O cara sai da Burning Tree Cara, como eu ganhei esse jogo? Eu não lembro agora Mas o cara saiu Olha a mãozinha que o cara me sai Não, pra mim esse jogo aqui já tava perdido Mas aqui o deck deu uma ajudada boa Coloca um sufoquete em filmes e um Fangs no topo Cara, a base demanda não é... Aqui o cara... É isso que tá Aqui foi o momento que o cara perdeu o jogo Ele não respeitou, velho Eu não entendi porque que ele fez isso Mas foi o momento que ele perdeu o jogo Perdeu todo turno aqui fazendo essa jogada E aí ele sentou Daí eu comprei o Fangs Tamo de boa Daí ele dá rancor E dá um guide Se eu tivesse outro remove ele perdia, né? E ele ataca uns dois Me dá uma ajudinha Porque agora eu dou Fangs Ganho uma vida Estouro pra uma mana preta, né? Pra poder fazer Grumag Vamos ganhar dois de vida agora, né? Primeiro tu bate Ah, mas ele arriscou demais Não sei o que ele tinha na mão Mas ele perdeu o jogo naquilo E daí eu faço agora um Grumag com Dispel, né, cara? E eu tenho mais um Fangs O cara tá muito atrás E daí ele dá um elefante O rancor Dá um marcador Não dou Dispel, né, cara? Não tem porque dar Dispel nisso E eu agora dou Fangs no Grumag Ele tinha um Vines E daí agora eu dou um Dispel E aí é muito bom, né, cara? E agora eu bato oito E ganho oito E o cara tem um 6-4 E se ele bate, ele toma Ele não pode nem mais bater E eu tenho uma counter spell no top deck do cara, né? Então ele opta por não bater Dou um pré-ordem Achou outro Grumag Eu opto por bater com o Grumag Aqui não tem problema eu trocar porque eu vou fazer outro Ele não quis Daí eu não faço o Grumag Porque eu queria deixar a counter spell up E ele perde o jogo Round 8 Semifinal O Bruno falou que sempre tá testando o B Mas acha a base de demanda dele inconsistente Parece o Scred, mas dependente muito mais do Preto Não, realmente depende do Preto Só que é consertável a base de demanda, cara Eu acho que o payoff do... Os dois decks são bons Não sei dizer se o A1 é melhor Eu acho o Scred um pouco mais consistente mesmo Eu acho, mas não quer dizer que o B não seja pior, sabe? O Burt fez 5x1 e perdi Concedeu os 3 minutos do jogo E dropei no torneio Depois deu tempo de voltar ao torneio Ou não sei Como é que tu voltou pro torneio, cara? Por isso ele faz mais 2x1 Tá, semifinal Eu faço uma cagada Ah, bom Ah não, acontece, tá aí, acontece Pensei que dropou por causa de tilt Alguma coisa assim Aqui eu fiz... Olha o que eu faço no meu primeiro turno, cara Ai, vergonhoso A luz desenvolveu, cara Pra não passar Na semifinal eu dou um misclic bizarro Dei brainstorm no primeiro turno, cara Eu fui clicar no Delver E cliquei na brainstorm, cara Ai eu só pensei, tá? Mereço perder, deu Acabou o jogo Ai, chega, eu ri de tristeza nessa hora Daí aqui eu pego uma preta mesmo Não, não tem problema Já tava feliz com o top 4 Daí eu faço um Delver Ah, tem como dropar e voltar Daí os Delvers não flipam Aí... Aqui flipou Dou a brainstorm pra tentar a challenge Coloco um algo E o turno pra baixo Porque não tem mais o que fazer A minha sorte é que o cara não tá fechando o tron, né, cara Ele aproveita pra dar uma rotação de culturas Só que eu não sei porque Isso aqui é uma jogada meio risky, né Se ele dá uma wall É por isso que ele fez isso Porque ele tinha uma wall Mas eu não... É Aí o deckzinho vem, né Comprei um Dispel E agora eu consigo dar Snuff Out e Grumar com o Dispel Up, né, cara Ele pensa, repensa E dá um Snuff... Um Crop Rotation Já sabe que vai tomar um Dispel Acho que ele sentiu que ia tomar um Dispel E aqui ele dá um Moment of Peace Obviamente não vou anular Dou o Ponder Acho o End Agora eu vou ter Echo Intruth Sei lá, se eu precisar Dispel Não causo dano O deck é muito bom, cara Daí eu dou um Dispel no Crop Rotation Aqui ele dá um Moment of Peace Aí eu tento anular, cara Se ele tiver outro E ele acaba perdendo É assim que tu ganha de Tron, cara Ele não fechando Tron Se ele fecha Tron Ele tem muita vantagem Muita vantagem E eu fiz uma cagada absurda, né Mas olha Faz parte Daí o jogo 2 Não, o B quando vem, vem, né Pra mim vem o bem É Ah, não Se o cara fecha Tron Tron no 3 Se eu não tiver um Delver na mesa Eu desisto Daí contra o meu oponente Tirei Chainers Things Filmes Decay Calculation Agony Warp Echo Intruth E 2 Algor Coloquei 2 Relíquia Coloquei 2 Relíquia 2 Dispel 4 cartas 5 Thorn E mais 3 Elemental Blast 8 cartas Eu não tirei essas cartas Algor É Estranhamente ruim nesse match Não precisa de 4 Algor nesse match E vem o desgraçado na mão É bom que os Delver vêm na mão Então Tamo em casa Daí eu dei o Ponder e pego o Dispel Não faço Delver, né, cara Porque Os caras usam 4 Blast É muito difícil ter o Delver desvirar vivo Então faço o Delver e passo É muito importante ter o Delver vivo nessa match Não consigo flipar Eu vou bater 1 E vou tentar uma Relíquia Só que a Relíquia Acaba sendo mais importante que o Que o Delver E isso mostra que ele não tem Pyro Blast, né Senão ele teria protegido Ele teria com certeza no lado do meu Dispel, né Então aqui eu opto por Proteger a Relíquia É, outro turno aqui Se ele fecha Tron eu tô na merda Fechou Tron GG Mas o Delver não flipa Batemos uma Ele dá um impulso Não tem o que fazer Boa noite Rissak, beleza? Obrigado aí pelo follow Jonathan Daí eu pego mais uma azul Não preciso de tanta Dou o Brainstorm Coloco... Ah, aqui eu... Queria tirar um terreno, né, cara Mas eu meio que preciso da... Eu preciso fazer Mana Preta, Grumag E deixar 3 pro Sklud, né, cara Então eu faço isso exatamente E aqui o cara dá Mystical Teachings E ele pega Cast Down E não faz o Cast Down Então a gente fica num... Aqui eu deixo acontecer, né Ele só tem uma Preta Então ele só dá Cast Down e dá Mystical Então agora eu dou Álvaro primeiro O cara não tá fazendo nada Daí eu pego Ponder Fiquei pensando se eu devia pegar o Mental Blast Acabei não pegando E aqui ele bate Não, ele não dá Cast Down Porque se ele dá Cast Down Ele não consegue fazer Mystical, né Então, né Não tem muito o que fazer Não vale a pena exilar É por isso que ele não deu o Cast Down Só que agora Eu não peguei Elemental Blast Ele pega Red Elemental Aí eu não sabia Se eu devia ter pego Red Elemental Se eu devia ter garantido Só que eu achei que Ponder podia ser melhor Daí agora ele consegue dar o Cast Down Só que tá estranho o jogo do cara Eu não sei muito bem E aqui Eu devia ter estourado em resposta, né Mas eu dou um Scud Eu pensei que eu poderia Por causa do Ponder, né Eu não quis estourar Eu não quis estourar por causa do Ponder Então ele tem de novo um Cast Down Eu já sei mais ou menos o que ele tem Vou dar o Ponder Tem um Delver e um Brainstorm Eu acho que eu Eu acho que eu faço merda ali, não lembro agora Ah, eu acho que eu não quero comprar o outro Thorn, sabe E aqui ele vem bem, cara Ele faz um turno bom, cara Ele tem o Thron agora E dois Bonder's Ornament E dá o Cast Down no Delver agora Então meio que eu penso que já era esse jogo Porque ele tem 7 de vida, né Recompra Elemental Já dou o Brainstorm Pra ver se eu acho um Clock Não acho nada Exilo o Cast Down Eu não entendi porque ele não tava usando o Bonder's Hoje tem Challenger Hoje eu tô fazendo análise Então Challenger é amanhã agora, cara Hoje teve as 6 da manhã Daí eu meio que faço de novo o Thorn Pra ter um Clock Ah, eu embaralhei o baralho e comprei a mesma carta Bota de sacanagem, gente Esse é o momento que tu só chora pro Thron, né, cara Tu pensa, meu Deus Dá Impulso Cara, quando ele revira essas manas eu penso que ele tem Rolling Thunder Mas ele ficou com receio, eu não sei Olha, ele fica virando, desvirando Daí ele resolve Ah, vou comprar uma Ele faz um Prisma Daí ele virou a verde também Mostra que ele tem Impulse também E o cara tá com horror de mana Esse artefato faz 3 mana vira gera uma mana Ou 4 mana vira e cada jogador que controla a carta compra uma Quem controlar pelo menos uma dessa carta Vai comprar uma carta Quando ele usar a habilidade Eu deixo ele com 2 de vida Eu penso que estão deixando a gente sonhar Eu compro uma Counter Spell Uma carta boa Aí numa situação de jogo Onde o cara tem 3 Bounders na mesa Qualquer coisa que ele fizer pra impedir Eu matar, dematar ele Eu vou anular, né Ou simplesmente dou Counter Spell No Rinoceronte Sem nem dúvida Não tem porque ignorar, né O cara dá um Rolling Thunder E daí eu dou um Elemental Ah, esse cara aqui fez uma sujeira ainda, hein Esse cara eu dei Blue Elemental E ele meteu GG no chat E eu simplesmente passei a prioridade assim E daí enquanto passou ele deu o Pulse Ainda bem que eu consegui cancelar e dar a Relíquia, cara Vai ficar muito de cara Ainda bem que deu E foi assim Acabei ganhando o Tron O cara demorou pra fechar Tron Não sei se ele fez alguma cagada Mas foi o suficiente aqui Relíquia com certeza dá uma atrapalhada boa, né, cara Porque, tipo, comeu o Pulse dele Fez ele pensar Fez ele tomar mais dano pro Grumag Tipo de coisa E afinal foi um Split, né Concedi pro cara Igual deram um Paral Blast no meu Grumag Foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Da Do True Challenge Ver se eu a novo Os caras são rato Pois é, o cara meteu um GG no chat Eu só passei a prioridade pra bater logo O cara me deu um Pulse no meio disso Mas é basicamente isso, cara Com certeza dei Algumas vezes meus oponentes deram um azarzinho Eu tenho um pouco de sorte Mas não tem como chegar na final sem isso, né É, envolve Porcentagem, envolve sorte também, né Tá Vamos fazer o sorteio Tem dois baús, então Tem dois baús de... Tchau Tchau Tchau